Fala galera, tranquilo? Trazendo pra vocês mais um vídeo aqui, é isso aí galera, estamos de volta aqui de novo na Master League, é isso aí mesmo galera, não parei com a série, só dei um tempo aí mesmo cara, porque sei lá, queria dar uma ênfase aí no FIFA, né, e sei lá, porque a Master League também não tava muito à vontade de gravar, né, mas agora deu uma animação aí, não sei porquê, até porque também um inscrito aí pediu, meu xará, o Samuel, salve pra ele aí mano, ele pediu pra eu voltar com a Master League, que ele foi gostar bastante, né, ele gostava de ficar na escola lá e vendo meus vídeos lá que ele falou, mano, fiquei bastante feliz com isso, deu até vontade de voltar aqui com a Master League, né, então salve pra vocês, xará, então vamos lá então jogar contra o Final, de aproveitar que hoje também tem Bayern de Munique, cara, e tem Champions League, beleza, temos três jogos super importantes ali, acho que já agora, nessa quarta jornada ali da FIFA Champions League, já vai sagrar nossa fase pra oitava de final, né, então vamos lá então, cara, joga contra o final, eu nem lembro mais como é que joga a Master League, velho, sério mesmo, caraca, vamos lá, faz tempo já que eu não, que eu não jogo com o time, né, só sempre jogo com o Master League só, que não é pra gravar, bom, já ganhei umas três, duas partidas em off, né, mas nada mais do que isso, mas eu só ganhei duas partidas, só ganhei as duas, não lembro por quanto, mas ganhei, porque minha intenção mesmo era fazer, tipo assim, eu queria fazer só mais um episódio de Master League, tá ligado, eu queria fazer logo, no episódio final, né, que no caso seria, a UEFA Champions League e a decisão da Liga, eita, acabei de almoçar a galera, tô meio dando uns a rotina automática aqui, e eu queria, tipo, fazer logo o vídeo final da Master League, tá ligado, porque no caso eu encerraria a série, né, por causa do FIFA, mas eu acho que não vou parar não, vamos lá, então, cara, beleza, meu estado, partiu, bom, tava narrando aqui, nem falei que, que ruim tá lá e coisa só de fora, né, Young Death, a condição física ruim, vamos lá, o base tá lá já, de peixinho, moleque, tá lá, de Fux para o base, 1 a 0 já, faz tempo que o base não faz gol, hein, mas tá aí, boa base, ingerirando insano, hein, foi um grande cruzamento do Fux também, olha lá, 1 a 0, chaco 0-4 em cima do final de fora de casa, muito easy, mano, Farfã, pegou com a mão, mano, haha, ai, ai, farfã, moda antiga, uuuuuh, pode fazer, hein, goleiro, olha o farfã sumidão aí, não é mesmo, regatinho, pegou, farfã, boa, impedido, merda, Parecia não, né, mas, haha, tá bom, uma boa jogada, olha, uma xalite, isolou, galera, tá meio frio, cara, tá difícil de jogar, velho, a mão tá dura, né, mas tô fazendo um possível aqui, mas tá difícil, cara, o Goretzka, nossa, bom passe de cabeça do Fafã também, galera, ah, e o Goretzka aí, velho, ah, na final do, da Olimpíada aí, do Brasil versus Alemanha, eu vi que o Maia tava levantando a camisa do Goretzka, velho, o que aconteceu que ele não pôde jogar, cara, se alguém souber, me fala aí, porque eu tô bastante curioso pra saber o que aconteceu com ele, geralmente quando o jogador levanta a camisa assim é porque o jogador se lesiona, né, ou porque não conseguiu ir por alguma dificuldade, né, pra seleção, não foi convocado por alguma dificuldade, né, então quem souber, por favor, comenta aí, porque é muito saber, nossa, travessão, cara, o Goretzka, que ele não jogou Olimpíada, velho, beleza, Farfã na trave de novo, como assim, Farfã, ai, ai, Farfã daqui mesmo, quase, velho, tá bom, tá bom, bem jogado, Farfã tá querendo deixar o dele, velho, mas tá, né, Farfã, boa, a bala passando de dois caras, velho, isso aí, Farfã, grande jogada do regatinho, velho, 2x0, aí sim, hein, é, goleiro, pode ficar nervoso aí, porque aqui é shock, moleque, não tem jeito, tá lá, 2x0, Farfã de novo, Farfã de novo, tá lá, mano, muito fácil o gol, acabou de começar, acabaram de recompor a bola ali, do gol, né, já fizemos outro, já, easy, 3x0, mais um do Farfã, mais uma assistência do regatinho, detalhe, muita precisão, gostei, o base, deu o seu último cheio do gol, tentei fazer gol com ele mesmo, só pra, pra ver se ele conseguia fazer, mas antes disso aí, mas jogou bem até, o base, pra jogar bem, não tem que se atacar com 7 amarela, ou a vermelha, né, mas tá aí, entrou o marreloco no lugar dele, vamos lá, nossa, que isso, hein, Clemens, o marreloco já passou lá, ele mesmo, mas que jogada do Clemens, que isso, certinho, olha o Clemens, olha o Clemens, olha o Clemens, em toda liberdade do mundo, pra fazer isso, foi rápida essa jogada, tá bom, foi na trave, mas tá lá, Farfã, hat-trick, imparável mesmo, Farfã, isso é doido, hein, olha lá, o Clemens tentou deixar o dele, não bateu na trave, de novo, Farfã pegou a sobra, mas dessa vez não tá impedido, né, velho, tá lá, 4x0, um jogo que todo mundo pensava que ia ser um placar magro, mas, foi um ótimo resultado, ó, mais um, mais um, mais um, mais um, moleque, que hat-trick o que, rapaz, eu quero mais, fala pra ele, Farfã, passa no Marreloco, hein, Marreloco tá louco, tá lá, 5x0, mano, disser se tá impedido ou não, ó, posição legal, isso aí, 5x0, mano, mano, atuídei, não satisfeito, com o resultado, quis fazer o dele também, velho, tá lá, 6x0, cara, que isso, se prepare então pro próximo jogo contra o Baia, porque vai ser insano, velho, quero ver, quero ver essa goleada também, velho, quero ver essa goleada, hein, saudade de Jiguliá com você, velho, tá lá, 6x0, em cima do Feyenoord, fora de casa ainda, cê é louco, o time tá imparável, tá imbatível, mano, aí, terminou, 6x0 foi o resultado final, Matuidi, não satisfeito com o resultado, ainda fez mais um, né, quem disse que acabou, vamos lá então, agora, classe contra o Baia, mano, minha, nossa, eles ganharam de 3x1, né, o Porto ganha de 2x0, o JT6 ganha de 4x2, Irving ganha de 2x1, ó o base, velho, o base tem 6 gols, em 16 jogos, a Goretzka tem 1 gol, Parfano tem 34 em 47, Marreloco 6 em 7, isso aí, de reserva tão bom demais, hein, vamos lá então, agora a partida contra o Baia de Munique, um embate, da lei, um embate entre os líderes da liga, um jogo que não pode perder, claro que não vou, mas claro que se o Baia ganha de mim agora, não vai me passar, vamos lá, temos que fazer de tudo aí, para a gente ganhar esse clássico aí, agora temos o JT6 como titular, para furar a defesa dele muito fácil, né, vamos lá então, jogar esse jogaço aí, com o Baia de Munique, hum, não temos o JT6 nem o Runtelar, ah não, aí você me enferra, mas tá bom, vamos ver o que a gente pode fazer aí, então o Parfano de novo, o único Parfano tá bom, esse jogo virou, não é mesmo, deixa eu ver quem bota aqui, o Ticharito, cara, nossa, o Ticharito é o único, é o único que a gente tem agora, nem o Marreloco tá ajudando, mas vamos lá, botar aqui o, o Tabaleta, né, o Goretzka aqui no lugar do Jones, é, do Jones mesmo, vamos lá, o Ticharito, o Ticharito e o Fafanatari, ah, agora eu quero ver, como é que vai ser essa treta aí, enquanto eles tem, Miller, Croix, Shaquiri, Tiago, Alaba, Iberi, Lan, Hummels, Dante, Javier, Zanets, Neuer, só eles, né, vamos lá então, não teve nem cena de entrada, partiu, olha o Miller, que isso, mano, os caras já chegaram já, tem muito equilíbrio, velho, o Miller, quando está bem evoluído, é difícil de parar ele, Matuidira aqui mesmo, nem espalhou, sem trabalho para o goleiro, não é, não precisa perder a bola não, é incrível isso, quer fazer, faz logo, mas fiquei encheu no saco, pelo amor de Deus, Clemens, que isso, cara, pera, só tocar para um cara aqui, estava dentro da área, nossa, a Laba é chata, hein, cara, a Laba é chata, velho, pelo amor de Deus, olha o Ribeirinho, velho, que isso, de bicicleta ele tentou, a Laba é muito chata, velho, na moral, na moral, eu vou tentar pegar na velocidade, não aguento não, regatinho na trave, no travessão, mano, como é que não foi, olha o Miller, cara, poxa, Robert, você estava pegar, mano, poxa, nossa, que time chato, esse Bayern, na moral, muito chato mesmo, cara, não sei o que acontece, quanto o Bayern, sempre tem alguns jogadores importantes, ficando defalcando, o time, cara, só contra o Bayern, que fica assim, toda hora, ou quando está chegando perto do jogo, contra o Bayern, o time já começa a defalcar, engraçado, não é, não vamos lá, escanteio, Matuidi, poxa, Ticharito, tá lá, mano, de cabeça, filho da mãe, especialidade dele, carregou de cabeça, cruzou certinho, Matuidi, o Ticharito, isso aí, mano, tá lá, velho, 1x0, em cima do Bayern, hein, isso aí, velho, tá lá, vamos pra cima, Chaco, vamos pra cima, ah, velho, tá de sacanagem, tá de sacanagem, goleiro, tá de sacanagem, tu fez isso, cara, ah, esse time também só faz gol quando eu faço, incrível isso, ah, inevitável esse gol, olha só o jeito que o goleiro saiu, ele foi no, nesse direção de a bola estava, ao invés de a bola, vai parar, né, como sempre faz, Farfã, tá lá também, seu otário, pô, Farfã aqui, mano, parou de palhaçada, na nossa casa não, na nossa casa não, boa, isso aí, mano, grande jogada do Farfã, só jogou, olha lá, olá, assim, não teve pro nó, eu tô aí pra ninguém, fácil, dois, ah, um, deixa eu ver, ah, não, é, duas instâncias do Matuidi, só isso, ah, Matuidi tá fazendo uma partida incrível também, olha o Matuidi, ah, esse negão tá fazendo uma partida incrível, cara, isso aí, vamos lá conversa aí, Farfã, porque, não sei esse cara não, pra quem não lembra, galera, já eliminou o Bayern de Munique nessa, na Copa Holandesa, menos pênalti, foi sufoco danado, cara, então, você imagina, como que eu tô tensa aqui agora, velho, só imagino, olha, Miller de novo, ah tá, vamos ver se escanteio, o goleiro já pegado lá de fora já, atravessou o gol goleiro ainda, ah, ah, deixa aqui ele não, deixa aqui ele não, cara, atravessou, nossa, a chance que o Bayern tem, nossa saga parece ficar burro com eles, eles passaram lisinho, tá ligado, Farfã daqui mesmo, vai, nossa, dá não, tanto de nego na área, boa, regatinho, boa, vai daqui mesmo, vai, vai daqui mesmo, moleque, não tem nem pro Noé, mano, com precisão tem pro Noé não, haha, tá lá, velho, rolaço, que gatinho, e um pouco, o cara que dou carrinho lá, e vazou, só vamos, o Dante, né, se ferrou, tá, o Laba já tava vindo já, foi Dante, não foi, não foi não, foi o Javier Zanetti, aí, o coisa que eu tava vindo, tava vindo aqui, era a Laba, né, a Laba tá na velocidade do caramba, velho, tá lá, 3x1 em cima do Bayern, mano, vamos lá, vamos fazer uma goleada aí também, porque eu nunca golei o Bayern na minha vida, velho, tá, vou golear uma vez, né, ó, o Farfã, golaço, que isso moleque, nem o Noia tá esperando essa, tomou, tomou vagabundo, tá lá, o laço, meu Deus, que precisão, hoje é o dia do Farfã, toma, na trava, olha lá, virou uma goleada já, e, que isso, velho, tá doido, ó, o Clemente tá cansado já, percebi, né, vou botar o Paier, né, depois eu coloco o Goretzka, e boto o Paier no lugar do, de Charito, esperar um tempinho, pra ver se Charito pode fazer alguma coisa, né, ele tá cansado, mas, não limitado, nossa, não, mano, olha, quase pagou contra ainda, que corte do regatinho, beleza, entrou o Paier, saiu o Clemente, vamos lá, olha o Alaba, meu Deus, não é fez ainda, ai, vai, é chato, porque ele joga de um jeito inevitável, tá ligado, não tem como parar, isso é o chato do Baier, só tocando a bola, tocando a bola, até chegar o gol, vai lá, ele tava pedindo pra fazer um, né, e tão chato que ele tava, tá lá, gol dos caras aí, 4x2, ele saiu ainda, cara, deixa eu botar o, o Goretzka ali no lugar do, coisa, já puxa o Paier pro, pro ataque, beleza, o Paier, já prende no ataque, hum, muito fraco, mas tá bom, olha, quase fizeram mais um, pizarro, cara, ele nem tava jogando, entrou agora, ainda bem que eu fiz carrinho ali, isso não era caixa, certeza, ia ser o 4x3, vamos lá, entrou o Goretzka aí no lugar do Chicharito, né, fez um ótimo gol, mas, tô cansado já, matou e diz, nossa, pegou na cara do vagabundo, Farfan, tá aqui mesmo, chupa, baia, aqui, é, Schalke, 0-4, mano, não tem jeito pra vocês, jogaço, 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 mais um hat-trick, velho, olha isso, sete gols, em duas partidas, cara, meu Deus, em Fafan, que isso, que isso, vai lá, aí, acabou, 5x2 ao resultado final, jogaço, tanto do Bayer, como do Chalke 04, tem vários momentos aí, realmente foi um grande clássico, vamo lá então, próximo jogo aí, Liga de Campeões agora, quanto passa de Ferreira, talvez esse jogo desclassifique, né, pra próxima fase, olha esse gol aí, manjado do, Thomas Miller, isso aí, os resultados aí, quem quiser ver, dá uma pausa, vamo lá, beleza, grande dinheiro, falando em dinheiro, cara, um inscrito pediu pra eu comprar o, Pogba, velho, então vai ser ele, Pogba, eu vou tentar improvisar ele já, botar nesse jogo dele, pra ver se no final da temporada, ele já pode vir pra nós, né, Pogba é bom pra cara, que aqui não perde, velho, vou procurar o Pogba lá, então, acho que nessa, nesse meio de transferência ali, já nessa metade temporada, eu vou tentar pegar ele já, velho, ó, equipe, vamo lá, Saint-Chenny, que ele tá jogando, cadê ele, Pogba, Pogbinha, opa, nem esse aqui não, são dois Pogba, mano, nem esse aqui não, cadê o grande Pogba, beleza, essa joga na Juventus, velho, ô, mano, esse PES aqui é meio roubadinho, hein, será que atualizei um pouco, cara, acho que atualizei ele então, hein, só pode, tá, mas vou botar ele aqui na lista já, parece que ele tem a popularidade de, nem esse Tular, né, velho, mas eu não lembro de ter atualizado esse PES não, porque no Rumo Estrelato, Felipe Coutinho entrou, tá com a camisa 10, e o Pogba até troca aqui na Juventus, camisa 6, qual ele tá avante, muito louco, hein, tá estranho isso aí, mas vamos lá, não liga pra isso não, é, o, o Tular e Coelho, que se não, segue em ruína, e o Goleiro também, Santana também, nossa, uma epidemia, hein, cara, olha, o Shida também, meu Deus do céu, vou botar o Klinsburg aqui, que nem os abalhitos não contam, é, a Farfã não vai poder jogar, então, sem centroavante, ah, não, 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 epidemia, velho, só pode, ataque improvisado aqui, cara, então, vou botar o, sei lá, o Jones, o Goretzka, vai Goretzka mesmo, nossa, ninguém aqui pode ser centroavante, mas vamos lá, partiu aí, se nem eu substituir essa partida aí, porque, tá geral ali, cassetinha ruim, então, vamos lá, é, se tem cena de entrada, então, quer dizer que a gente pode classificar, né, essa partida aí, passa o Di Ferreira, porque não conhece um time de Portugal, na temporada 2013, 2014, eles jogaram o Champions League, né, por isso que eles estão, licenciados aí, pro PES, pelo público, parece ter pouca gente, né, cara, mas é porque o Passos de Ferreira também, é um time, pouco popular, nem se liga sequer, eles têm aí, né, ou a, anunciação, e aí é o, Alvets, boa, isso aí, nossa, capitão, vamos lá, olha o Clemens, tá lá, golaço, mano, boa, isso aí, finalmente, hein, Clemens já fez o dele, e tá lá, segue 1 a 0, o típico, meu, da Master League, 1 a 0, boa, vai, vai, para aí, aos trancos do barranco, passe, foi de cabeça mesmo, mas não deu, não cairia nenhuma jogada aqui, Al Goretz, ah, tinha como goleiro pegar essa não, Porque tá com condição física bem ruim, cara Não dava Gol do Christian Olha lá Um a um gol de cara Bonito gol Pela verdade A do passe também Regatinho Regatinho, acabou de sofrer gol Já quer deixar o dele Nossa, grande defesa do goleiro, hein Olha só Vamos lá, escanteio, então Mano, tem que mexer no Batedor, lá Olha o Goretzka Uh, que costa, hein Em cima do cara da trave, ainda Tá vendo por causa do escanteio Segundo gol do Goretzka, a camisa do Schalke Fazer o que, né Mas tá lá Dez a um Ó Não consigo cabecear, porque o cara Atrapalhou ali Na verdade, o maluco da trave nem pulou, né Alguém na área Goretzka Olha Ah, mano Dedo nervoso, não consegui bater antes Paeda, carimbou na trave Regatinho Olha Pegou na trave Pegou na trave de trás, mano Gol Olha Nossa Esse é um golaço, hein Olha ele de novo Boa Pegou na trave Agora por cima do goleiro de novo Entrou na trave Matu 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 Esse é um golaço Que jogada, mano Olha só Ele não corta a luz pra cima do cara Toma Nossa Rapidão, hein Gostei, mano Esses negros maravilhosos Já está dentro da área Como é isso, Tader? Ah, o cara ficou na frente, velho Palhaçada, hein Olha o Clemens Olha o Clemens Chegando de novo Bateu direto, mas Ah Muito pra fora agora Olha Tinha posição certeira pra fazer Mas acho que foi cair de trás Que atrapalhou, né Chegatinho Nossa, de novo Esse carinho atrapalhando Essa vez foi na frente Nossa, sempre tem gente na frente, cara Não dá pra fazer gol assim, não Não dá pra jogar no meio Não dá pra jogar na lateral Olha Assim vai Bom, moleque Mais um do Goretzka Boa 3 a 1 Bom passo do Paia também Olha 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 lá 3 a 1 O Goretzka Ah, mano Os caras ficavam muito na frente Isso é da hora, cara Os caras não se preocupem Em marcar teu corpo, não Os caras Sabem de ficar na frente E sabem que não dá pra parar, velho Não perda Mas tu e diz Nossa, no meio do gol Foi pé direito Também nem dava Olha Boa, goleiro Nossa Boa defesa, hein Pra quem tá com seta ruim Boa Que isso, cara Eu fiz nada Só pra gente fazer gol mesmo, cara Se o jogo tivesse 2x2 Meu Deus Que Fodunce que ia fazer aqui agora, hein Cê tá doido Nem Teve nenhuma falta ali E O Juiz marcou, ó Só pra gente fazer gol agora Isso acontece bastante Ah Estamos classificados Uh Vamos lá Ou não Estamos classificados ou não, cara Nossa Demora, hein, gente Só na quinta rodada, é isso mesmo? Aí não, velho Aí não Eu quero agora, gente Beleza Aí estão os resultados Chelsea ganhou de 2x1 Do Atlético de Madrid E ganhamos Do passe de Ferreira Por 3x2 Ah Juventus ganhou de 4x0 Do Maccabi Teu Eu não sei que time é esse Mano ganhou de 1x0 Do Anderlet Roma ganha de 2x0 Do Zenit Ah O Lille ganhou de 3x2 Do Olympiacos Ah Ajax ganhou de 2x1 Do Benfica PSG 3x1 em cima do Everton Ah Manchester United ganhou de 1x0 Do Galatasaray Atlético de Bilbao 1x0 em cima do Milan Barcelona Barcelona empatou com o Angelégeo O Azal Acho que o Barcelona não vai passar não Hein velho Isso tá empatando ali direto Braga ganha de 4x1 do AZ Manchester United ganha de 3x1 Do Copenhague Bayern de Munique empatou Seu lixo Com o Napoli 1x1 Ahn Real Madrid empatou com o Leverkusen E o Lyon Né Ganhando para o Alck de 3x0 Fora de casa Beleza Planeidade S 150 mil de lucro Vamo lá Tá bom galera Então é isso aí Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Não esquece o seu like E o favorito Que vocês acharam Da volta da Master League Hein Aí sim mano Muito obrigado Quem acompanhou Tá vendo o vídeo até agora Beleza É O Neymar Praticamente novo né É um excelente médio Competente no ataque Na defesa Já diz o coisa Do Pogba Olheiro Do Pogba Aqui tem um Royce Ele tá Muito pouco evoluído né Pela verdade Quantos anos tem 26 Acho que nem vale a pena Comprar o Royce não né Véi É o Cristiano Ronaldo Que bom então Até porque O objetivo da Master League Também ser melhor do mundo né Eu quero contratar Esses jogadores de Alto nível Como Cristiano Ronaldo Neymar Mestre Quero ver se é possível Comprar Um desses jogadores Minha habilidade bem baixa Tá ligado Eu acho que não é possível Cara Não sei Mas sendo campeão Da Liga dos Campeões E sendo o melhor clube do mundo Quem sabe né Mas então é isso galera Valeu Falou E até a próxima Comente aí o que vocês acharam Esse episódio aí E arregaçem no like mesmo Porque é bastante importante Beleza Então é isso aí Fui Até mais